Um nigga que vem do Lubango, ele vem do Lubango, canta muito, é o... Não tem nome de rapper, tem Ney. O nome dele é... é de Kizombeiro. É ele, meu irmão. É Sandoel, é Sandoel. Conheces algum rapper que tenha o mesmo nome que eu tenho? Ney? Dre. Dre. É parecido com o Dato Dre. É com o Drap, né? É com o Drake. Agora vou pedir-te desculpa porque eu confundi de... Dre para Ney. Ney. Ney é mesmo Kizombeiro. Ney é mesmo para Kizombeiro. Ney, bem-vindo, Luan. Muito obrigado. Como é que foste recebido aqui na banda? Muito bem recebido. Na verdade, é a primeira vez que eu venho para assuntos ligados à música. E foi muito bem recebido, graças a Deus. Podemos derrubar ele agora a linha. A linha. Ele pode fazer ao vivo? Pode? Posso, posso. Sempre, Moncota. Legal. É. Sempre palavras obscenas. É. Salta as tuas ofensas da música. É, pode voltar um coche, Moncota. Kizombeiro está no meio. Sim. Estabele. We made it. Dray e Master M. Professor o meu dia. Fala a 2Mzinho. Enquanto a bofia mata mais um nega por falta de máscara De pro tem concorrência pra governantes com duas caras O sistema manda pra rua manos sem discernimentos Já sabemos que é mais uma foca perto Só do tempo que não se fala de política Que anda pra boca a metade do game aqui parece mímica E é claro que eu não faço encontrar cópias minhas Porque eu sou um deus e que as minhas coisas não se brinca Fiquei com a canuca de um rapper, desconfio que é fan do mess Pela forma como a miúda gosta Eu faço poesia e prosas, mas estrado de uma escola Versos duros dignos de meter qualquer rap na cova, nega Sai do whatsapp, me encara nas tweets feito homem, tô comendo Não dou créditos a fofoqueiros armados em jornalistas Sou incentivo da massa que nunca usaste na tua vida Tô em mess na cola porque rime, salvo vício Essa minha conversa é sobre números de pessoas que salvei e motivei Não tem nada a ver falsos plays Armei poder então mendeiam a idiotas Até perceberem que vidas angolanas importam Tudo que começa tem um fim é mestre em beck e ninguém manda mais linhas pro bima Ok vamos fazer igual com Mbappé Mbappé qual é a música que apresentas aqui ao vivo? Microfone Pode ser um Mbappé Pode ser um Mbappé Ok Mbappé Futuro voz Sim D 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Niggas se perguntam se o meu trabalho é corre Olho pro rélogo e não tenho tempo a perder Da forma que eu finto reparar niggas Isso é Mbappé 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 Isso é que Mbappé 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 Isso é que Mbappé 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 Isso é que Mbappé Eu não confiei a desforto, eu não confiei a desforto, eu não confiei a desforto Paris, Saint-Germain, Mbappé, Kanté, Largent, Kanté, Mbappé, Kanté Tudo minha vida foi uma odisseia, mamãe disse filho ler e crê Estou na correria, não cadeia, anda chocou sem plateia Eu sou quem disse que é la areira, concentrado na minha plateia Rassol, nigga, all day, Toronto disse Cota tá na hora A banda disse que é a areia agora, vamos embora com essa trajetória Revira, volta no rap game, futuro boss, this is my name A contar, eles já sabem que ninguém vai me parar Não trouxe a escola pra vida, mas faço dele uma escola Minha dispensa hoje tá cheia, graças a minha trajetória É mesmo pra lhe doer, Kanté, Mbappé, YDM Lá, 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 Isso é que é Mbappé, 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 isso é que é Mbappé. Ok, grande cena, grande cena. Dê-se parabéns, meu puto Mbappé. Obrigado, não conta a misericórdia do mundo. Parabéns também pra ti. Mas além dessa cena do Cypher, tu tens mais uma música aí, Dray? Já tenho, tenho. Tem duas. Frida e Falio. Qual delas é que fazes aqui uma apresentação ao vivo? Pode ser o Frida. Frida, vamos a isso. Não são mais... É um som que toca mais alma, mano. Girl. É o Dray, diretamente do Lubango. Yeah, we made it. Yes. Do Lubango a Luana. Yeah, a música já está disponível. O videoclip está disponível no YouTube, vamos basar, yeah? Ai, olho pro espelho, vejo um monstro. Olho de novo na, vejo um belo. Volto a ver de novo e mano, vejo um monstro, por fiz coisa das queijo hoje em dia. Não me orgulho nem um pouco, mas a vida segue e as memórias seguem junto. Sem pachorra pra determinados assuntos, se eu soubesse, não mudo o facto de ter cometido. E se não tivesse cometido, talvez não tivesse aprendido. Então não superei, eu aprendi a viver com isso. Sabia das consequências desse mambo, abo início. Não tem sido fácil se me servir de consolo, se pudesse, na minha própria cara dava pôr-nos. Eu nem sei que foi pela tua cabecinha, pegaste na tua barriga, depois pensaste no nega. Mandaste mensagem pra gente falar sobre esse mambo. Mas vou dizer, só que não, yeah. Tu queres você nessa ferida. Negro clássico. Quem fez o coro? Negro clássico. Good. E nem vai cicatrizar, you feel? Tu queres você nessa ferida. Puxa a cadeira pra ter conversa de adulto. Tu estás crescido e nós temos muitos assuntos. Errado não passa-se certo porque passei a fazê-lo sinceramente. Não tem sido justo o teu julgamento. Coisas sobre as quais lamento, e até certo ponto, eu tenho... Mas calma, queres falar comigo porque me vês crescido? Ou diminuir as culpas que carregas contigo? Fui vitimado dos vossos vivos sem nunca ter feito nada. Não atingiram a alma. Não tinha poder pra me autodefender. Queres que não me lembre de algo que eu nem consigo esquecer? Me estude personalidades. Somos muito parecidos. Eu e tu não gritamos porque de ti estamos gritos. Se tu estás a pensar no que estou, então aprova de que essa conversa não resultou. Só que tu o que és. Lubam no mapa. We made it. E nem vai cicatrizar e o fio. Tu queres mexer nessa ferida. Mas por que se não cicatrizar ainda? Agora sim. Ei. Lembras de mim? Eu costumava estar contigo, baby. Quando o mundo esquecia de ti. Péssima filosofia de vida. Foram as tuas ideias suicidas. Espero não ter sido motivo para a destruição de sonhos. Mas é perfeitamente assim que me move. Fildade é um número que contas são experiências que tenho e então eu vivo para colher conhecimento. E aí? Eu deixo a vida me levar, bruh. Devagar, devagar, devagar. Eu deixo a vida me levar, devagar, 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 devagar. Eu deixo a vida me levar, mas ainda não estou pronto para conversar. Eu deixo a vida me levar, mas ainda não estou pronto para conversar. Ok. Ok. Deixe-me mandar aqui um big props ao Vedeta, Vedeta. Shoutouts para ti. Brevemente quero estar aqui no programa, ok? Meu amor. Shia. Eu vou pedir ao Congo para colocar um beat da quadrilha. Eu só não sei se o Congo tem o beat da quadrilha. Lembra-se do beat da quadrilha que foi feito aqui o Freestyle? Não tenho o beat, só toma a música. Epa, tinha que ser o beat, João Manish. Tinha que ser o beat. Eu devia desafiar aqui o Dre e o Mbappé a droparem no beat da quadrilha. Mas ok. Dre, quem és tu no Lubango dentro do Rap Game? O que é que representas? Atualmente posso dizer que sou dos mais destacados. Estamos a tentar levar o Rap do Lubango para o seu nível. Na verdade temos bons artistas. Alguns nós nos inspiramos que é para darmos continuidade à caminhada dele. E eu sou um desses artistas que está a meter fogo naquilo também. Mudaste a parte. Há quanto tempo é que fazes o Rap? Há 10 anos. Há 10 anos. Quantos trabalhos músicas tens? A solo 6. Uau. Mix tapes, álbuns. Estou trabalhando no meu primeiro álbum a solo. Mas entretanto tenho 6.6. Como é que foram recebidas? os três últimos trabalhos foram recebidos de forma extraordinária os primeiros no entanto que é a cena que tu estás a começar e estás a te encontrar mas olha que o Dino Cross falou muito bem de ti foi o primeiro contacto que eu recebi em relação a ti ele deu-me o toque mandou-me os links das suas músicas passando o teu contacto e aí desde o momento que eu tô vi eu disse logo quando viesse carlo anda aliás aqui no salto mas eu já ouvia tá muito porque como eu tô com a bolsa o cifre acho que já um ano né já já um ano que eu faço isso e essa já passa muito tempo aqui acho que é de 2019 ou 2018 é uma pé desde o último projeto desde o último lançamento do futuro boss que que tens feito é após o lançamento lancei mais uma época vai vir na encomenda já já apresentaste aqui o vai vir na encomenda venho promovendo o gelo e o quem é quem fez aí o gelo o gelo já 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 passou já passou já passou já o que é quem eu acho que eu já fiz um vídeo que eu já fiz um vídeo que é uma pedrada e a também apresentas aqui ao vivo a gente tem o que é quem eu tenho aqui a música não dá imagina não ouvir não tem que é uma música limpa não tem qualquer tipo de tem subir aí mas eu não tenho um brilho não tem um brilho não tem um brilho se me fatigar também está bem fatiguinha eu gosto dessa coisa posso fazer já já tem bater afinal de conta mano quem é quem afinal de conta quem é quem 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 se me fatigaste também fatiguei eu a fazer minha não está faltável demasiado bonita isso é notável Não prefiro conversa, quero notável Não vos dou abraço, não sou amável Eu sou um Iron Man e tua vida Entralado na garganta, tipo o cancro da tiroides Que tentaram tranca o ano, acabaram com o hemorroide Deixei corpos abertos, estilo autopsia Respeitado nesse game, os atéis já chamam bofio Se me fatigaste, também fatiguei Coroa sou uma, mas tempo é de rei Afinal de contas, Manu, quem é quem? Afinal de contas, quem é quem? Quem é quem? E-que? E-que? Quem é quem? Quem é quem? Quem é quem? Se me fatigaste, também fatiguei Coroa sou uma, mas tempo é de rei Afinal de contas, Manu, quem é quem? Quem é quem? EI! Quem é quem? Se me fatigaste, também fatiguei Se bater esmalho, mano, eu bato bem A culpa não é minha, não é de ninguém Esses rapes fracos, todos eu matei Pergunto então vocês, então quem é quem? Ninguém dá medo, tem medo Não vou morrer cedo E o dequiz é fácil, em bumakida Libi, se ikiti, bitatama Uma eva da turce Uma eva da turce Se é migue, já ite um e rei Se é migue, já ite um e rei Se me fatigaste, também fatiguei Coroa é só uma, mas tem boé de rei Afinal de contas, mano, quem é quem? Quem? Quem é quem? Quem é quem? Ike, Ike Ike, Ike Ike, Ike Quem é quem? Ike, Ike Quem é quem? Se me fatigaste, eu também te fatigo Sim A lei do carmo O futuro boss De que coroa é que tu falas? É a coroa dos reis do rap Todos fracos, não é? A maior parte deles Ok O Ney Dre Dre, meu cota Dre Por que motivos é que vens a Luanda Para a conclusão do teu álbum? Graças a Deus está porra bem Sim, é isso que eu iria sugerir Alegria Congo Um Uma capela aqui do Na amiga Dre Lumango Na casa O que parque de Lumango é? Vai, vai, do Paraní Não, mas o Lumango está de metal Ou é, é, ok O que acontece? É uma brincadeira, eu sou grande para todos os manjos de Lubango também. Sim. Conheces alguns rappers que sejam referências lá em Benel? Lubango. Lubango não, na verdade, não, somente não, mesmo só pelo Cyclo, faz tudo. Metraron, referências de rappers no Lubango? Nada, só conheço Lama Baby, meu coração. Ninguém te ouviu. Só conheço Madama Baby. Só conheço Madama. É rapper? Nada. Ou é uma dama, um amor que tens no Lubango? Não, amor não, mas meus colegas da faculdade, sim. Olha, tem um rapper agora, eu acho que é Fast, não sei se é Fast ou Fast, um que tem assim a voz, tipo de DMC. Sim, sim, é o Fast também sim, ok. Sim, eu também conheço o troco. Esmeralda, referência de um rapper no Lubango? O Dray. Sim. Ok, o Dray. Então pessoal, nós temos mais cinco minutos pela frente, que serão repartidos pelo Dray e pelo Mbappé, eles fazem a capela e mandem os vossos shoutouts na capela que vocês vão aqui apresentar, é o meu desafio. Sim. Sim. O contato está ok. O contato está ok. Contato estufólico. Tudo na capela. Tudo, sim. Muito trabalho. Sim. Esse é o teu trabalho? Sim. É fácil. Sim. Básico. Básico. Ok. Minha prof disse que era burra em matemática, que parecia distúrbio e não tinha nada a ver com práticas, mas hoje eu tenho a filha dela no meu fone a me agradecer porque o som lhe faz superar a morte de fada. Sim. Estourei a alma dela, acendi uma vela, tirei da depressão que eu vi que eu crescia nela, de uma forma que tu não conseguiste. Para ser sincero professora, nós estamos kids, que esse número de putos querem ser igual ao nega, engraçado que eu sinto que ainda não me conheço no sentido inverso de quem deu pelo sucesso. E estes niggas nem saíram do beco, se perder uma madrugada tu tens o melhor refão, tenta matar o bafano e tenha a melhor competição, só que não, minha música é igual a mim imortal. Vão passar três séculos e não vais ouvir nada igual, para fazer planta para as niggas acreditarem nos sonhos quando as niggas me veem como o meu Eda e eu dou bornos. Tanta pancada no game, os niggas precisam de soro, tanta miúda no meu telefone eu tenho um bordeu eletrónico. Uns dias eu vivo o oculto tipo Jack, notos com Yaka, estamos a pensar tipo Alexandre o Grande. Divina Trindade no teu replay, antes de te meteres com baixinho do lupango mano pensa bem. E como eu gostaria de ser lembrado provavelmente pela forma com que tenho-me aplicado, sei que é complicado demorou mas percebi o recado. Que no trime de energias que me tiveram prejudicado se sou um predicado. Um sujeito traumatizado transforma histórias em canto, um encanto palavreado, vaiado, pouco exaltado, exausto mas vou lutando. Do que vale uma vida se só vives descansando, somos frutos sim, mas da árvores distintas, frutos que quase tudo e em nada combinam. Liberdade mera, utopia, utopia que veio em cima. Real é o sistema que nos aprisiona todos dias. No final do dia somos melodia. Nostalgia, prazer e harmonia. Peso em lembrança mano, sou feito fotografia, sou uma cria que crias. E no fundo tu nem crias. É como a história que oculta as repudias, mas não apaga nem que tentes isso da noite. Podias lembrar que devias ser a personagem de tudo aquilo que juraste ser a história da tua vida. Tudo que eu tenho é poesia completa. Tudo aquilo que eu quero é que alguém me perceba. E sei que as vezes me comunico de forma direta, mas provavelmente pra eles eu sou só um poeta. Sou uma alma que vagueia e lamenta. E há quem diga que eu sou um perfeito deus na caneta, mas prefiro manter-me só de forma discreta. Tinta preta, treta grega. Eu não existo perante a descrença. No mapa, we made it. Números para contactos, para shows. 927, 67, 93, 74. Bem, nas calmas. Ninguém vai apontar assim, meu. 927, 67, 93, 74. Good. O meu próprio especial veio para o Cota Tino Cross, que me recebeu e me deu muito suporte aqui. Durante a minha estadia e até o momento. O Cota Megaskill também. Muito obrigado. Estamos juntos no mapa. Comecei-me sempre. Futuro boss. Yeah. A minha deixa é a mesma. 91.7 é a frequência que deve estar. E esse é o programa Showtime na Comi. Oves cantar. Bairro Malangino, por vocês é mal falado. Mas hoje todo mundo beija a boca, like, duplo contato. Tentaram tocar no nigga e ainda refletiu. Contra mim, mato todos, nem que virem mil. Ao contrário do Reptile, eu tenho logo no meu bibi. E esses juiz são kakukyadak. Ups, só cantam bibi. Reencarnação do Tupac, nigga, tá aqui. Pergunte aos calibrado, melhor rapper, nigga, tá aqui. Ser solidário com esses niggas é o jamais. E o meu flow se multiplica. Ups, jamais. Concorrência mete todas descansar em paz. Quando o assunto for money, toma, toma, puto Tomás. Yeah. Tanto fresho, nigga. Estilo as leira. Brinquem com outro nigga. Porque um gajo aqui encandeia tanto luz. Mas eles sabem que um gajo encandeia. Yeah. Tempeço, nigga, sou maldito. Olhos vendados. Aqui não tenta o duplo. Comigo é sempre impacto. E se bateres contra mim, de momento saís ferrado. Yeah. Mega skill, valeu pela oportunidade. Conta Congo Records. É pela oportunidade. Sempre a máfia, o flow deve ser antigo. Mas é quem saiu na street. Me chamem bandido. Não to com juiz que perdem. Eu to com desconvencido. E não lido com fracos, não. Sou com o eslido. Não deste conta por isso. É que um gajo no vosso meio, não ta. Eu sou muito fly, fly, fly. Perguntem na mãe. Que o filho dela aprendeu a voar. Oh mãe. Yeah. Teu filho aprendeu a voar. E eu to fly. E eles nem podem me tocar. Oh mãe. Bife no prato e eu como, como. Esquecem o sabão, lavamos como. O IDM a sentar no trono. Uh. Era só para lhe avisar. Lua cheia está sempre a chegar. Estou com os meus niggas na chada. É pé na estrada. Ou a gente leva o nosso pouco. Ou saímos daqui sem nada. Eu digo. Orientação. Fé no pai. E foco com a família completa. Já ex-adulto. Tens que trazer comida. Pro cubico. Porque os putos não podem morrer de fome. Enquanto eu estou a fazer meu nome com esses cifrões. Dizendo que um papete agudo. E é quem? É quem? Nós somos nós. Porque depois de mim mais ninguém corre. Like Mbappé. Troquei no PSG. Ups. Isso é PSG. Ok. Chega. 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 Bom. Contatos. Achou? É. 921 05 87 56. Repite. Mais uma vez. 921 05 87 56. Rala Beg. A minha mãe. A meu pai. A minha mãe. A meus irmãos. Os meus tropas. Da YDM. Malucos da YDM. Minha filha. E a minha mulher. Nesse momento ela está a ouvir. O Tio Pedro. Abate Beti. Rei Baião. Todos do bairro. Malangino. Abate Sambista. YDM. Ok. As vossas páginas. Das redes sociais. Facebook. Instagram. Youtube. As minhas páginas. Todas tem o nome de Dre MSTM. Todas. Instagram. Todas. A minha do Facebook. O IDM. O Próspero. Do Instagram. É o IDM. O Futuro Boss. E aí. O WhatsApp. O número é. 921 05 87 56. Ok. Good. Nós vamos agora ficar com a música. Que vem diretamente. De um dos niggas mais. Não. Ele disse que é o niggas mais pesado do jogo. É o Eric Schein. Yeah. Grande música. Estado Parabéns o Eric Schein. Eu gostei da cena. O Eric por acaso é nosso convidado. Eu só não sei se o Eric chega em tempo. Mas também é o Eric. Se não chegares em tempo. Mano. Terá de ser adiado a tua entrevista. E já só faltam 25 minutos. Eu nem acredito que ainda tenhas tempo. Daqui a pouco eu faço anúncio de um evento de rap gospel. Que está a ser promovido aqui pelo nosso nigga. O irmão Zoella de Jesus. Zoella está do outro lado da sintonia. Já falava. Showtime. 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 Showtime.